Em 1980, apenas cinco anos depois da independência de Angola, um grupo de mais de 60 músicos brasileiros foi ao país africano para fazer shows em três cidades. A experiência, que ficou conhecida como Projeto Calunga, marcou um intercâmbio cultural entre Brasil e Angola. Hoje, outro grupo de artistas, desta vez liderado pela cantora Olivia Raimi, embarcou novamente com destino à capital angolana, Luanda. O Projeto Calunga volta a Angola depois de 35 anos. Em 1980, a presença dos artistas brasileiros marcou um momento histórico do país africano, que vivia os primeiros anos de independência. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Por isso mesmo, convidaram Chico Buarque e Fernando Faro para organizar esse encontro, essa grande comemoração. Foi um encontro muito emocionante, porque eu acho que eles não sabiam o que iam encontrar, nem nós. Então foi uma surpresa mútua. A gente tem estudos claros hoje que mostram que dois terços da população de trabalhadores escravizados africanos que foi para as Américas, principalmente para o Brasil, dois terços dessa população veio dessa região. E marcaram profundamente a nossa cultura. Aparecia um pedaço da Bahia ou de Recife. Você entende que cortaram mesmo os dois países. Então é uma coisa, uma paisagem muito familiar e um sentimento muito familiar também. Dessa vez serão três shows, nos dias 5, 7 e 9 de setembro. Os músicos brasileiros já estão de malas prontas para Angola e fizeram ontem um ensaio geral em um estúdio no Rio de Janeiro. Vai ser emocionante para todos nós e o que nós esperamos mesmo é emocionar as pessoas de Angola. A comitiva de artistas desse ano é um pouco diferente da que participou do primeiro Calunga. A cantora Mariene de Castro foi convidada para integrar o grupo e está animada com a oportunidade de se apresentar em Angola. O encontro com a minha ancestralidade é um lugar de onde eu vim, de onde o meu povo veio. E chegar lá, nesse momento, cantando esse repertório, para mim é muito especial. Obrigado.